Oi gente, Roberto Rilubiscro aqui Com um dos álbuns indie sensação Do segundo semestre de 2023 Não chega a meia hora, não chega a 28 minutos Killjoy, Estraga Prazer E essa faixa aqui de abertura Qual que é o sentido da vida? E aí quando ela constata que vai morrer, aí ela fala É bem milista Aí gente, como que eu não vou amar Parasite? 90 segundos de menininha Gritando sobre uma base punk Na qual ela tá botando os demônios pra fora Maravilhoso Coach Party Eles são da Grã-Bretanha Eu sempre falo, né? Como alguém que cresceu nos anos 80 A gente nunca pode parar de prestar atenção No que estão fazendo na Grã-Bretanha Nunca Porque da ilha de Wright saiu essa maravilha Eles já tem diversos EPs Desde 2019 Singles E aí a... A expectativa pro primeiro álbum, né? Era grande E não desapontou, não Grandes coisas estão por vir Microagression Microagressão Tem faixa que chama Tudo que eu quero é odiar Então ela tá falando de ex-amantes Ex-namorados E é legal aqui porque A guitarra tá soberana, né? E eles fazem muito show Tipo em 2022 Eles fizeram mais de 120 shows Dentre estes Eles... Abrir pro... Queen of Stone Age Queens of Stone Age, né? Tocar em Glastonbury Em sempre Então o álbum parece que foi pensado mesmo Pra shows ao vivo, né? É tudo pra gente É tudo pra pessoa Ficar Funcionar em shows Então vai do Pop Punk Com influenciazinhas Shoegaze Grunch Ainda pode não ser um álbum Nota 10 Assim Mas Grandes coisas estão por vir Porque Você tem Muito talento aqui Muita vontade de fazer barulho Muito niilismo Músicos competentes Especialmente guitarristas Enfim Cold Party E o seu álbum de estreia Killjoy Deve estar Em qualquer lista Respeitável De melhores álbuns De indie rock De 2023 Tem que prestar atenção neles Tchau 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 Tchau